Salve, salve galera, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Osmário. O dia vai ser quente hoje, mas tá tudo bem. Não sei se eu chego lá hoje, mas são só especulações por enquanto. Tô numa área boa, essa parte que eu tô aqui é ciclovia. Tá parado, hein? Óbvio que tá parado, né? Não tá se mexendo. Uma mulher me parou com uma criancinha de cola, que é um casal do argentino. Ó, chegando na polícia rodoviária, ó que bacana esse rio, o tamanho desse rio, gente. Ele deságua lá em Tacaré, no mar lá, né? Ó, a gente pensa em acampar, acampar no meio do mato. Serra das Onças. Por que será que tem esse nome, hein? Olha lá, Costa do Dendê. Ó, fiz uma parada aqui. Tá complicado hoje, gente. Muita elevação sobe e desce assim. Eu sei que é perigoso, mas ó, antes de ir no calçado, eu tava ali, porque tem um barulho de água. E tem uma mulher capinando ali a roça dela de mandioca. Nossa, gente, e ela da outra renovada agora. Bom, gente, hoje temos banana, duas bananinhas, vou comer, já que eu ganhei mais. E temos pão doce, gente, pãozinho doce. Passar um óleo de coco. Não sei se eu vou fazer 50 hoje. Ele usa, ele tá na moda. Ele usa o negócio no nariz, o negócio as pessoas usam, muitos usam. É só aqui no litoral pra ver um boi, assim, andando na moda, com as argolas no nariz. Que top, velho. Que massa. Tem outro ali, ó. Bora comprar argola. Não, fiquei de cara agora. Vou comprar uma argola pra mim também, pôr no nariz. Olha a quantidade de coco aqui na beira da estrada. Tem gente que diz que passa e não acha coco ainda. Ó, no outro lado tem mais uma bica d'água ali. Ó, aqui tem um riozão bonito, água limpa, clara. Vou dar uma olhada não, né? Vamos dar uma olhada, que vocês vão junto comigo. Aqui tem bastante área aqui, ó. Que daria pra tampar. Olha, gente, achei um lugar. Cara, um lugar top, velho. Vou acampar ali. Ó, aqui tem um banheiro comunitário. Dois banheiros. Eu vou atravessar aqui, vou pra Cachoeira Veneza, que eles fazem ficar mais procurado aqui. Agora aqui pega uma trilha. Tá quase passando direto desse lugar ali, pela estrada ali. Ó, lá em cima, lá atrás, tinha dois caminhos. Tive que escolher um. Escolhi o caminho errado. Ó, o caminho aqui ficou mais largo agora. Não sabe mais se localizar no meio do mato. Só que o cabeçudo aqui, hein? Nem se ligou nessa parte e é cincão a entrada ali. E eu sabia que era cincão que já falaram pra mim, mas eu nem me liguei pra trazer dinheiro. Ah, agora sim, peguei até a mochila pra garantir. Ó, que bacana o local aqui, ó. Me surpreendi. É um local bonito, ó. Tem bastante mesa e é bem cuidado, né? Vamos ver a cachoeira. Ah, tem duas. Gente do céu. Caramba, muito bonito. Olha aqui, esse aqui é um esteiro. Eu chamava de esteiro, né? Um riozinho, um rio, né? O que que é isso, gente? Tem duas quedas, cara. Agora imagina uns cinco reais bem pagos. Vou curtir lá. Ó, aqui tem umas construções, umas ruínas, né? Aqui o medo de andar no meio dessas folhas aqui, tem uma cobra. Aqui é perigoso, hein? Ó, se faz essa pequena trilha aqui por cima... O pessoal tá bem embaixo ali. Tão pescando bem embaixo do rio ali, ó. Nossa, gente. Tá quase perdendo a hora ali. Se tem um bom tempo ali, ó. Vocês viram, hein, gente? Um abraço da natureza. Mostrar mais um pouquinho do espaço aqui. Sossego aqui, hein? Que é paz. Vou encerrar esse vídeo meio da natureza aqui, ó. Nessa trilha linda. Tchau, tchau.